Oi, meus amores, tudo bem com vocês por aí, gente? Por aqui tá tudo bem agora, graças a Deus. Gente, como vocês estão vendo aí, né, o vídeo de hoje é uma faxina completa na casa, gente. Minha casa tá um chiqueiro, um lixo, muito suja, gente. Vocês não reparem, tá? Que ela ficou desse jeito porque eu estive doente. Gente, passei quatro dias internada no hospital por causa de uma anemia, que eu tenho uma anemia forte, né, tá bem forte a minha anemia. Daí eu tive que passar quatro dias internada no hospital, tomei três bolsas de sangue. E agora, graças a Deus, tô bem melhor, tô cuidando em casa, né, tomando os remédios. E aí hoje eu resolvi fazer uma faxina na minha casa que eu não aguentava mais. Só o marido que tava cuidando assim, coitado, como dava, né, quando chegava o serviço. E aí a casa ficou nessa situação, gente. Hoje eu vou fazer essa faxina e aí resolvi gravar pra vocês, né, que eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de conteúdo, né. Eu também gosto muito de assistir, me inspira bastante pra limpar minha casa. Olha só o banheiro como que tá. Olha o tanto de roupa, gente, que tem pra me lavar. Mas enfim, gente, é a realidade de hoje, viu? A casa tá nessa situação, mas é por causa disso, porque eu fiquei doente, né? E não pude limpar. Olha só o sofá, gente, que vergonha. Meu Deus do céu, nunca ficou desse jeito. Muito sujo, né? Vocês sabem, quem tem criança pequena em casa, né, é suja mesmo, né? Deixa as coisas cair. Mas enfim, hoje eu vou deixar tudo limpinho. E espero muito inspirar vocês aí do outro lado também, né, a fazer uma boa faxina na casa, se tiver precisando. Olha aí, até cabide empendurado tem aí na porta. Mochila. Nossa, muito sujo, gente. O chão tá horrível. Precisando dar uma boa esfregada. Muito sujo mesmo. Aqui eu fiz um bolinho pra gente tomar café, fiz ontem. E, gente, a cozinha, então, meu Deus do céu, é a pior parte que tem pra mim, é a cozinha. Muito sujo, tem que jogar água nesse chão, lavar fogão, limpar até a janela que tá uma sujeira só, o Blindex. Olha só esse fogão como é que tá, todo espirrado de gordura, gente, tá muito sujo, meu Deus. Coloquei também aqui a Efraia, ó, de molho, pra lavar que tava bem suja. Aí coloquei aí, olha o chão como é que tá, gente, aqui. Olha só atrás dessa porta, como tá encardido. Meu Deus do céu. Ai, Senhor, socorro. Mas, enfim, graças a Deus que eu tô melhor e hoje eu vou dar uma limpeza, não aguentava mais. Eu falei pro meu marido ontem, não aguentava mais, não via a hora de chegar hoje pra eu poder jogar água nesse chão e deixar tudo limpinho. Olha a pia, como é que tá. Tanta louça suja, gente, misericórdia, só por Deus. Mas, enfim, né, gente, não dava pra me arrumar, não podia fazer nada, né? É, a gente doente, a gente não consegue, né, gente? Dá uma faxina. Então, agora hoje eu vou limpar tudo. Vou começar aqui pelo quarto, ó. Tô dobrando as roupas, né? Tem muita roupa aí que meu marido lavou pra mim, um pouco na máquina. E aí, jogou aí em cima da cama, né? Aí, agora eu tô dobrando pra poder começar aqui a limpeza, né? Trocar a roupa de cama. Enfim, varrer, tirar a poeira, lavar o chão, deixar tudo limpinho, né? Que quando tá, assim, muito sujo, eu gosto de jogar água. Apesar que esse quarto é bem apertado, mas aí dá pra me jogar. Aí, eu joguei uma água. Aqui as roupas tão dobradas, aliás. Agora é só guardar pra poder tá arrumando aqui a cama. Mas é isso, gente. Graças a Deus que hoje eu vou limpar minha casinha. Aí, eu tô trocando, né? A roupa de cama, tirando essa roupa que já tem... Já tá quase já pra fazer aniversário já, essa coxa aí. Aí, hoje eu vou tá trocando os lençóis de cama, toalha de banho, deixar tudo limpinho. E aí, hoje eu vou tá trocando os lençóis de cama. Aqui eu vou colocar... Essa cadeirinha aí, ó. Que é pra ficar melhor pra mim poder tá lavando, barrendo de baixo. Pra não molhar, porque essa caminha da minha filha não tem pezinho. Aí, pra proteger, eu coloco essa cadeira aí, ó. E olha o tanto de lixo que tá saindo aí, gente. Dentro do quarto, meu Deus do céu. Muito lixo, né? Só por Deus. E olha o tanto de lixo que tá saindo aí, ó. E aí, ó. E aí E aí E aqui, gente, eu joguei água, né? Esfreguei tudo e agora eu tô puxando aqui a espuma. E eu não jogo mais água, só puxo bem a espuma e vou levando aí pro banheiro. Eu vou jogando tudo no banheiro do quarto do meu filho também. Vou jogar já daqui a pouco. Aí depois eu já lavo o banheiro. Aí agora eu venho só passando um pano, lavando o pano e passando até tirar bem a espuma. Ó, lavo aí bem lavadinho. Aí até tirar bem o sabão, a espuma. Porque o quarto é meio apertado pra não tá jogando muita água. E fica super limpinho. Fica muito bom assim. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's all with you. But I'm coming home. I'm coming home. We'll stay up till morning and head out exploring. Make up for months that we've missed. Cause the cold air is calling and my head's recalling. The moment that I was convinced. We'll stay up till morning. E agora sim, temos um quarto limpinho e cheiroso. Olha só que limpinho que ficou. Coloquei um tapetinho aí de crochê. Esse dredom foi minha mãe que me deu. Eu coloquei na cama. Eu faço ele de coxa. Que eu não gosto muito pra enrolar com ele. Que ele é muito assim, grosso, muito quente. Aí eu deixo pra colocar na cama. E olha a minha cortina rasgada, gente. Preciso comprar uma pra mim urgente. Então, ficou tudo limpinho, ó. Tirei poeira do guarda-roupa. Limpei o espelho que suja bastante. Larissa fica colocando a mãozinha e suja. Olha só a caminha dela também bem limpinha. Esse espelho dela aqui, gente. Quando eu comprei a casa, já tinha. Eu não gosto desse espelho aí. Mas não dá pra tirar. Já tentei tirar, mas não consigo. Ó, o guarda-roupa dela ficou limpinho também. Arrumei os brinquedinhos dela. E agora já vou aqui pro quarto do meu filho. Cuidar em limpar também aqui. Aqui não tem muita coisa. É só mesmo tirar o pó, trocar a roupa de cama. Não tem muita coisa aqui nesse quarto também. Pra tá limpando. E aí Amém. Gente, olha só o que que eu faço com esse sapato do meu cílio. Eu coloco dentro da sacola e coloco nesse cabide aí, ó, atrás da guarda-roupa que fica tudo guardadinho. Porque eles deixam tudo esparramado no chão e eu acho horrível. Daí eu arrumei essa ideia de colocar na sacolinha e deixar ali atrás que fica bem organizadinho. Bom, eu acho, né? E aí eu coloco ali, gente. Por enquanto não tem sapateiro, eu faço isso. E aí 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 Amém. E aqui também ficou limpinho já o quartinho dele, tá bem limpinho. Era dos meus dois filhos, gente, mas eu tenho dois filhos, dois rapazes e uma menina. E aí meu filho, o do meio, foi morar sozinho no apartamento. Ele sempre falava que quando tivesse 18 anos que queria morar só. Daí ele foi morar só, aí de vez em quando eu vou lá limpar o apartamento dele. Ele vem aqui toda semana, não é muito longe. Qualquer dia desse eu vou fazer uma faxina lá e vou gravar pra vocês verem. E aí fica só meu filho mais velho aí nessa cama. Ficou limpinho o quartinho deles, agora eu vou limpar aqui o banheiro. Que nossa senhora, também é outro cômodo. E olha a cozinha que eu fico louca pra lavar, né? Banheiro é muito ruim quando tá sujo, meu Deus. Aí eu vou lavar, Iren, vou lavar hoje com sabão em pó e água sanitária. Pra ficar bem limpinho, pra desinfetar tudo. Eu tô com pouco produto também, porque eu tenho produto de limpeza, tenho que fazer compra. Mas enfim, água sanitária e sabão em pó tá ótimo. Fica limpinho também, né? O importante é dar uma boa esfregada e fica tudo limpinho, né? Não é nem tanto produto, é o modo de lavar também, né? Mas enfim, vou deixar também limpinho esse banheiro daqui a pouco. Vem, vamos lá! Lions roaring in the morning sun Searching for a longer day People feeling like the light has just come We must never stop the way Birds jumping out, I hear my name Grasping into a love Life is happy but it's so insane We must merely make a strife Savannah, I'm coming home Savannah, we'll ever be alone Savannah, the beauty of the world Savannah, let's all take a while Savannah Savannah, let's all take a while The birds have just begun We will always take a step E olha aí como ficou limpinho, né? Bem diferente Bem cheiroso que ficou meu banheiro Nossa, que maravilha, gente Muito bom, muito bom quando fica assim limpinho A sensação maravilhosa, né? Coloquei um tapetinho limpo Lavei o lixeirinho Aguei minha plantinha Lavei tudo Ficou bem limpinho Ó, só meu armarinho mais velho aí, ó Que não tem como ficar muito melhor do que isso Agora eu vim aqui pra sala, né? Limpar também Já vou catando toda essa bagunça que a minha filha faz aí, ó Guardando brinquedos, coisas esparramadas Pra poder, depois de jogar uma água, né? Deixar limpinho também I'm coming on Savannah We'll never be alone Savannah The beauty of the world Savannah Let's all take a while Savannah I'm coming home Savannah We'll never be alone Savannah I know you feel like you want me And I guess in the way you do Hold my breath on revel in emotions I need some space to think this through Call me all night long Try to give you hints and a heart to see Right on the line, oh Losing in on you's the last thing I need If I'm honest, I'll just make you cry And I don't wanna fight with you I would rather lie to you I would rather lie to you Now's not the right time I don't wanna fight with you I would rather lie to you Look away so you won't see Cause the pain is in my eyes It feels like I could break it Oh no Feels like I could break it any moment Feels like I could break it any moment Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí